Música Alô, goleiro do guarda-metros.com Hoje vou analisar pra vocês a Lua Tristars, modelo Titã Que é o lançamento da marca pra essa temporada de 2012 E um modelo que vem sendo usado por muitos goleiros no Campeonato Paulista deste ano Esse modelo é uma luva indicada pra goleiros profissionais Tantos pra jogos como pra treinos E tem como característica excelente ergonomia e um bom grip também A luva apresenta dorso em látex Do mesmo que é utilizado na palma Aqui nesse modelo logicamente com a cor diferente Além disso, a palma apresenta corte whole finger Que é um dos principais da marca Tristars O fechamento tem esse sistema exclusivo de ajuste com velcro da Tristars E uma larga cinta com velcro A luva apresenta um ajuste excelente na mão Fica muito firme, como eu falei Apresentando excelente ergonomia Sobrando pouco Pouco espaço aqui No lado da mão É uma luva de excelente custo-benefício Como já venho falando Algumas temporadas aí no guarda-metros.com É indicado tanto pra goleiros iniciantes Como goleiros profissionais E é uma excelente opção de compra pro goleiro Valeu! Tchau, tchau, tchau